Por que o Brasil é lento para aprovar pesquisas de novos medicamentos? O tema é complexo. Envolver ética exige responsabilidade. Acompanhe. Esse quadro mostra porque o nosso sistema regulatório ultrapassa, infelizmente, para aprovação mais de um ano. Então, se eu sou um gerente de um estudo mundial que vou determinar para qual país esse estudo vai ir, olhando esse quadro, eu perguntaria para qualquer um de vocês, para onde eu mandaria esse estudo? Eu mandaria para o Brasil? É óbvio que não. Esse cenário nós precisamos mudar e nós estamos classificando a pesquisa clínica hoje como passando por um processo terminal. Porque enquanto nos Estados Unidos o tempo médio de aprovação é de três meses e nos outros países da América Latina fica em torno de quatro a seis meses, o mesmo processo no Brasil pode ultrapassar um ano. Essa situação prejudica a nossa competitividade e grandes são os números de estudos cancelados. Ou são cancelados porque vêm para cá, passam por um processo regulatório e não dá tempo de nós iniciarmos o estudo porque o recrutamento já fechou e aí vejam o despertício de trabalho dos pesquisadores, dos órgãos regulatórios que acabam tendo um trabalho em vão. Ou simplesmente nem são oferecidos mais para o Brasil porque o nosso processo regulatório é lento e eles requerem agilidade. E aí, então, a gente acaba tendo um número de estudos que caminha, e esse é o dado fundamental e inédito que trouxe aqui para essa reunião no próximo slide. Mais um, faz favor. Mais um. Número de estudos perdidos apenas por 18 empresas ano passado no Brasil. Foram perdidos 112 estudos. 61 cancelou-se a vontade de fazer no Brasil. 51 desistiu-se que viesse ao Brasil. O importante está aqui embaixo. 3.712 pessoas não puderam participar de estudos. Não é a indústria. A indústria depois vai descobrir e, se descobrir, vai vender, se for registrado e autorizado. Patologias com morte de apenas 18 empresas. 36 estudos. Só existe um problema. O problema é que, apesar da boa vontade do governo, o sistema que está montado é um sistema que não tem precedente em outros países. Temos CEPs, mas não se confia no CEPs. Então, o CEP existe, mas tudo que passa pelo CEP acaba, basicamente, tendo que passar pela Conep. E tem-se a Anvisa. E a soma disto gera um tempo que é o dobro do mundo. O importante é que, no Brasil, foi elaborada uma resolução chamada 466, que foi reformulada agora, com uma norma operacional em 2013, que nos coloca que o prazo para emissão do parecer inicial pela Conep é de 60 dias a partir do aceite da documentação. Esse prazo, se ele fosse respeitado, ele colocaria o Brasil em condições de competir de igualdade. Por que ele não é cumprido? Porque nós estamos sujeitos, então, a uma aprovação que é múltipla. Passa pela aprovação da Conep e passa pela aprovação da Anvisa. Próximo. Esse fluxo, então, requer que um centro coordenador local faça a primeira submissão, submeta a Conep, ao mesmo tempo ser submetido pela Anvisa, e só depois, então, dessa dupla aprovação e liberação é que se inicie o ensaio clínico. Então, nós podemos atrasar, porque nós não temos a aprovação da Conep, ou ela pode demorar, ou nós podemos ter a liberação da Conep, e isso tem acontecido também, e não temos, então, a aprovação da Anvisa, fazendo com que o nosso trabalho fique em vão. Próximo. Existe essa duplicidade de avaliação. Então, no Brasil, o sistema é assim. Temos que aprovar por um comitê local e temos que aprovar pela Conep. Próximo. É nessa etapa que a demora é maior. Por um grande número de estudos que acaba sendo concentrado num único órgão, então, o Brasil acaba se atrasando. E, às vezes, a gente tem a aprovação e tem a demora da liberação da Anvisa. Eu fui indicado para coordenar a Conep no mês de junho e assumi na reunião da Conep, que aconteceu nos últimos dias do mês. Já no início de julho, eu apresentei à Conep e ao Conselho Nacional de Saúde um plano de trabalho em que o ponto número um era exatamente zerar a fila que existia na Conep. Nos parece que uma coisa é se fazer uma análise ética rigorosa que defenda os direitos do participante de pesquisa. Outra coisa é o protocolo ficar dois, três meses parado antes de ser aberto. Isso não tem nenhuma lógica, ninguém ganha com isso. E, portanto, nos pareceu uma coisa essencial que a fila acabasse. Claro que fila zero não é não ter nenhum protocolo na Conep. Nós analisamos cerca de 130 protocolos mês. Portanto, em dois meses, se nós tivermos 260 na Conep, a situação está dentro da normalidade. Em setembro, nós tínhamos 831 protocolos dentro da Conep. E esse número foi caindo com rapidez e nós temos agora, no início de março, 388. Esse é o quadro geral de declínio. Portanto, estamos nos aproximando dos 260, que são a situação de normalidade. Identificamos três gargalos dentro da Conep. A primeira, a elaboração da nota técnica, que era o item que mais demorava. Portanto, a questão chave para se reduzir os prazos estava exatamente em ampliar a equipe técnica que elaborava as notas técnicas e, com o apoio do Ministério, conseguimos um acréscimo de 92% do pessoal técnico, que é um pessoal altamente qualificado, uma grande parte deles, inclusive, com doutorado, e que está fazendo um trabalho muito importante para conseguir reduzir esses prazos. O segundo gargalo, a elaboração dos pareceres do relator, em que, reparem que, apesar de nós termos tido um aumento substancial da elaboração de notas técnicas, a quantidade de protocolos aguardando o parecer do relator não teve uma variação substancial. E isso se deu porque nós ampliamos também a quantidade de relatores. O terceiro ponto é, depois da elaboração do parecer relator, quando está aguardando a reunião da Conep, nós também tivemos aí uma diminuição dos protocolos nessa situação, e isso foi feito, basicamente, com uma divisão permanente da Conep em câmaras técnicas. Estamos trabalhando uma boa parte do tempo com seis câmaras, trabalhando em paralelo. E, além disso, com uma discussão permanente com os coordenadores de câmaras, para que exatamente se possa ter um aumento da eficiência das câmaras. Nós estamos tendo câmaras que estão conseguindo apreciar 19 protocolos num dia de trabalho. Então, isso está fazendo com que vocês reparem aí também a redução de protocolos aguardando a reunião da Conep. Nós temos no Brasil uma instância ética, que cuida a Conep, CEP, e uma instância de vigilância sanitária, que cuida a Anvisa. A Anvisa se preocupa com regulamentação adequada para os ensaios clínicos, garantia de segurança e direitos do sujeito de pesquisa, que os ensaios clínicos sejam adequadamente conduzidos e não gerem mais danos ou risco à saúde dos sujeitos de pesquisa, e ainda atua solicitando revisão, quando verifica que os protocolos precisam ser adequados para dar mais segurança ao paciente. E ainda realiza inspeção in loco nos centros de pesquisa, avaliando as boas práticas de pesquisa clínica. Nós temos um regulamento que é de 2008, que, na verdade, se preocupou naquele momento em colocar, de maneira clara, quais são os estudos clínicos que dependem da autorização da Anvisa. Dependem da autorização da Anvisa aqueles estudos que estão sendo feitos com vistas a provar eficácia e segurança de um produto que pretende ser registrado na Anvisa para uma ou mais finalidade de tratamento. Aqui, o mapa que mostra quantos estudos entram na Anvisa por ano, em roxo quantos saem e, em verde, quantos foram aprovados. O que se verifica é que, na média, nós temos uma atuação que garante que os estudos que entram em 12 meses são aprovados dentro do prazo de 12 meses. Nós temos um regulamento que foi revisto em 2008, justamente já naquela época visando melhorar a performance e diminuir prazos. Depois desse regulamento, em 2012, o objetivo principal de agilizar a avaliação dos processos de pesquisa pela agência, daqueles que já têm autorização em outras agências, a Anvisa autoriza rapidamente estudos que já foram aprovados nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá ou na Austrália, ou ainda na União Europeia. E, mais recentemente, agora no ano passado, nós aprovamos uma norma que institui os programas de uso compassivo, de acesso expandido e fornecimento de medicamentos pós-estudo. O uso compassivo é uma autorização emitida pela Anvisa para que a indústria execute um determinado programa assistencial no Brasil, fornecendo medicamento novo, promissor e ainda sem registro. Isso já é possível. O programa de acesso expandido, a disponibilização de medicamentos ainda em fase de estudo. E ainda uma modalidade de programa de fornecimento pós-estudo que prevê a disponibilização gratuita de medicamento aos voluntários que participaram da pesquisa. Que isso ainda não é obrigatório, mas a gente entende que deveria ser porque o ente da pesquisa, o paciente, o objeto da pesquisa foi útil para a empresa durante a fase de pesquisa. No próximo bloco, um marco regulatório para pesquisa clínica de medicamentos no país. Insisto na questão da necessidade deste marco regulatório como forma de dar estabilidade e seja uma política de Estado. Legenda Adriana Zanotto